Por todo o país, a pandemia tem dificultado a vida de inúmeras famílias. Por isso, o governo do Ceará, em parceria com a Assembleia Legislativa, a Aprece e a Fê Comércio, lança a campanha Vacinação Solidária. Para ajudar, participe doando 1 kg de alimento da cesta básica no momento da sua vacinação. A arrecadação será distribuída para as entidades carentes do Estado. Mas lembre-se, não é obrigatório. Doe apenas caso você possa e queira colaborar. Doando, você também salva vidas. Obrigado.